Recentemente, representantes do governo do estado de Rondônia vieram ao município de Rolim de Moura para ver de perto a situação da paralisação dos funcionários da JBN Gestão de Pessoas, empresa que presta serviços ao tudo aqui do município de Rolim de Moura. Os funcionários haviam iniciado uma paralisação, alegando atrasos constantes nos salários e benefícios, como férias e FGTS. Semaira Gomes, superintendente da Sugesp, conversou conosco sobre a situação. Nós somos o estado de Rondônia o contratante, motivo pelo qual o governador nos determinou que viesse pessoalmente solucionar, embora a gente já estivesse tomando as medidas necessárias para solucionar. Soubemos recentemente, por meio de relatório de fiscalização, da situação de atraso no pagamento dos funcionários e já iniciamos as providências todas administrativas para que o contrato seja saneado. O mais importante de toda essa movimentação foi a antecipação do governo do estado, para que a população não ficasse nem um dia sem atendimento. Então, embora o conflito entre os funcionários terceirizados e a empresa contratada, a população permaneceu plenamente atendida. Tiago Alencar, procurador-geral do estado de Rondônia, explica a situação jurídica da questão. Nós tomamos a postura de atuar imediatamente para sanar essa situação. Quero deixar claro que o pagamento não é feito diretamente aos trabalhadores, porque a relação jurídica do estado é com a contratada. Então, para que não houvesse uma situação de pagar a contratada e a contratada não pagar os funcionários, o estado tomará a postura de fazer a consignação em pagamento na Justiça do Trabalho, garantindo a todos os trabalhadores que recebam o que lhe é de direito e que, portanto, nós possamos ter essa situação sanada e todos possam, assim, receber os seus salários. O governo do estado de Rondônia enviou em nota que todos os valores a serem repassados para a JBN foram transferidos em dia e que o problema é um repasse da empresa para os funcionários. Os colaboradores da JBN voltaram a atender no Tudo Aqui de Rolim de Moura. No entanto, eles não quiseram gravar a entrevista.